E a gente recebe aqui ao vivo, agora no nosso estúdio, pode chegar mais, boa tarde, bom dia, o presidente da ASPEGO, que é a Associação dos Policiais Penais do Estado de Goiás, Adalto Nunes, que é policial penal, realizou aí, gente, curso de intervenção em 2017 no Grupamento de Operações Penitenciárias Especiais, o GOP, foi plantonista na CPP, ou seja, tem muita experiência nessa área de polícia penal, e é bom que a gente vê também que lá no Rio Verde você foi diretor do Semiaberto, né? Exatamente. Débora, muito bom dia, é um prazer estar aqui no seu programa, que tem uma grande audiência, bom dia aos telespectadores do Jornal Brasil Central, estou muito feliz de poder participar e poder trazer aqui um pouco do trabalho da polícia penal, que ele tem uma grande influência na incidência de crimes que tem nas ruas, e muitas vezes a sociedade, no geral, não sabe esse trabalho que é realizado e essa oportunidade de nós trazermos aqui o trabalho. Eu sou uma pessoa que a gente fala assim, quando o bandido está errado tem que ser preso e cumprir a pena, porque existe lei para isso, nosso ordenamento jurídico, ele tem que ser eficaz para que a sociedade viva em ordem. Mas a gente também tem que falar da ressocialização, da importância do que os presídios realizam para tentar trazer essas pessoas à volta da sociedade. Agora, vocês realizam um trabalho também muito importante de combate ao tráfico lá dentro, para que, obviamente, esse crime não se perpetue nas unidades prisionais, como a gente vê, grandes apreensões de droga. E muitos deles entram com droga com drones, e vocês estão interceptando isso. Fala um pouquinho desse trabalho de vocês. Débora, você disse muito bem, a polícia penal tem a preocupação com a política penitenciária, que é a ressocialização daqueles apenados que querem efetivamente mudar de vida, sair do crime. Nós temos esse trabalho, e é muito bem feito, mas também nós precisamos combater essa tentativa de entrada com o ilícito dentro dos presídios. Muitas vezes é um celular que serve para fazer aquele tipo de assalto que ele é fingido, uma pessoa finge ali que assaltou e tomou a vítima e está tentando ali um resgate com valores pedidos à família. Então, coisas que parecem banais aqui fora, que entram num sistema prisional, torna uma arma muito grande. Então, a polícia penal tem um trabalho muito grande. Às vezes, a sociedade quer saber, mas como que isso entra? Então, nós temos um combate efetivo contra a entrada, que muitas das vezes é por drone. Eles estão usando a tecnologia. Usam drones para lançar objetos ilícitos dentro dos presídios. Lançam drogas, lançam celulares, lançam arma. Então, a polícia penal está equipada com tecnologia para fazer esse monitoramento e para desbaratinar aqueles que tentam continuar cometendo crimes dentro das unidades prisionais. E, por outro lado, dando oportunidade para aqueles que querem mudar de vida. Até porque a gente sabe, Adalto, que o criminoso sai da rua, ele está ali, né? Igual um leão na jaula, quando ele entra, ele fica querendo voltar àquela atividade do crime e manter contato com os comparsas. Então, esse início, antes da ressocialização de fato, é um trabalho que eu imagino que deva ser, assim, desgastante e intenso. Agora, eles continuam querendo perpetuar o crime. Agora, de que forma hoje vocês trabalham esse serviço de inteligência para conter a entrada desses drones? Porque a tecnologia está aí, mas eles usam mesmo vários mecanismos para forçar o sistema. Burlar, né? Sim, Débora. O sistema prisional, ele conta hoje com um sistema de inteligência que nós monitoramos via câmera todo o complexo prisional. Por exemplo, vou usar o complexo prisional, que é o maior presídio que nós temos dentro do estado de Goiás. Então, nós temos o monitoramento por câmera, nós temos serviços de inteligência que atuam de forma que eu não posso revelar aqui, mas que atuam de forma integrada, verificando todo esse tipo de situação. Aí, a gente intercepta, às vezes, algumas questões ali que eles estão planejando. E, antes que seja perpetrada essa entrada de objetos ilícitos, nós, muitas das vezes, conseguimos obter êxito em impedir que efetivamente chegue lá. Mas, quando chega, nós também temos um trabalho de desbaratinar aqueles que conseguem acabar entrando com esse tipo de material ilícito aí para fazer, para continuar cometendo crimes. O crime organizado, ele, a maioria dos seus líderes estão presos. Então, quem que vai querer dar ordem para que o crime seja cometido na rua, está lá dentro da unidade prisional. O nosso trabalho é impedir que haja esse contato, que essa engrenagem do crime, ela seja decepada. Então, que não haja comunicação entre o crime organizado, entre as lideranças do crime organizado e aqueles que estão lá na rua, lá, que efetivamente vão praticar o crime. Então, esse trabalho da polícia penal ajuda o trabalho ostensivo da polícia militar e o trabalho investigativo da polícia civil e redunda na diminuição do cometimento de crime nas ruas. Agora, Adalto, só para a gente encerrar, eu acho que é bacana deixar esse recado para a sociedade que nos assiste, da importância desse combate, mas também de ressocializar. Qual que é a mensagem que a Aspego deixa para que as pessoas acreditem de que sim, o sistema, ele é eficaz e que a gente vai acabar com a criminalidade, mesmo que seja aos poucos, mas de que a gente precise acreditar na justiça, nessa lei. A gente vê muito justiçamento, mas para, enfim, de fato, que o preso hoje volte recuperado, volte à sociedade de bem. É um trabalho muito complexo. Quando se trata de ser humano, não é uma ciência exata. Então, nós temos ali alguns índices de pessoas que são recuperadas, oportunidade é dada para todos. Aqueles que optam por mudar de vida, nós damos todos os tipos de opções para que eles consigam trabalho, para que eles, mesmo enquanto estão ali cumprindo sua pena no regime fechado, mantenham-se ocupados com trabalho lícito. E aqueles que, infelizmente, optam por continuar cometendo crime, esses daí nós temos que afastar ele dos demais. E é um trabalho que nós fazemos com muito carinho mesmo. Porque outra coisa que é muito necessário falar, os parentes dos presos que vão no sistema prisional, aqueles que estão lá também lutando para que o parente deles saia do crime, nós damos todo o suporte para que eles efetivamente estejam ali saindo do crime. Infelizmente, existem também alguns que eles tentam colaborar entrando com alguns objetos ilícitos e esses daí nós também tentamos reprimir através do vigor da lei. Muito obrigada pela participação, Adalto. Quando quiser as portas estão abertas para a gente mostrar o trabalho bacana de vocês da associação. Muito obrigado. Eu que agradeço, Débora, pela oportunidade. Estamos à disposição. Muito obrigado a quem nos assistiu até aqui. Ótimo dia, excelente trabalho. Obrigada.